Hoje, temos um convidado muito especial, que eu não sei direito o nome, mas ele é especial. Então, eu queria que vocês recebessem com os aplausos o meu convidado, que eu vou tentar entender quem são esses caras. Palmas então pra ele, o Luca, que vai subir aqui ao palco, diretamente, tá aqui o Luca. Tudo bem? Como é que vai? Fica à vontade, senta ali. Tem um microfone aqui pro Mongo? Vamos ver, quem é o Mongo da vez. Gente pra caralho, boa noite, tudo bem? Senta aí, Harry Potter, vamos lá, vamos bater um papo aqui. Obrigado, Bia. Posso falar um negócio? De coração, eu já assisti o vídeo desse cara, é bom pra caralho. Alguém conhece ele? Não, os caras fazem questão de falar que não, é muito escroto também. Vai tomar no cu que falou não, moleque que tá bombando aí no Harry Potter lá. Não, brincadeira. Luca, você, quantos anos você tem? Tenho 18, vou fazer 19 agora. Sim, quando você tem 18... Geralmente é... Isso é uma coisa que vocês ainda não mudaram, essa geração. Não muda mais. Eu me sinto, eu me identifico como um cara de 32 anos, e aí você tem 32. É 18, vai 19, 19 e 20, aí cocaína morre. Geralmente é assim, né? Você usa drogas assim? Não, não uso, mas tem uma em alta atualmente, entre os jovens. Tem uma droga em alta? Que eu acho que é da geração de vocês, mas tá tendência na nossa agora. Qual? É... Puta que pariu, fiquei segurando agora. Calma aí. Olha que eu não uso, hein? Talvez você esteja usando. É brownie com maconha. O pessoal tá usando... Brownie com maconha? Isso não é droga, isso é refeição pra gente. Fala aí, galera. Isso não é droga, isso daí é quinta-noite. Pera aí. Pera aí. Vamos bater papo sobre droga. Pera aí. Não, eu já entrei um, pô. Vamos bater um papo aqui legal. O brownie com maconha. Porra. O brisadeiro, caralho. Então, o que me explicaram é que fica doidão. Mãe. Calma. Só falaram... Sua mãe tá aqui? Tá aqui. Tá ali, ó. Mas falaram que fica doidão. Não que eu tenha experimentado alguma vez, mas... Lógico. Lógico que não. Dá pra ver pela sua cara que você nunca experimentou droga. E nem buceta. Mas uma coisa... Ele é legal, ele é legal. Vai tomar babaca, quem riu dessa. Quem riu dessa é brava. Deixa eu te falar um negócio, Luca. Desculpa aí o jeito que eu cheguei aqui. Meio babaca também. Deixa eu contar uma. Eu fico puto com essa coisa de brownie com maconha. Porque eu acho que droga tem que ter cara de droga. Me irrita, jujuba de droga. Droga tem que ter seringa, tem que ter um feto. Um fiúque caído. Tem que ter... Tem que olhar e falar, é droga. Não pode pegar um negócio, puta, esqueci na lancheira do meu filho. O brisadeiro. Não é? É perigoso. Mas você parece ser um menino muito bom. Não, não. Continua. Segue no raciocínio. Mas por que você acha isso? Porque você tem cara de tipo um cara que assim, tipo... Filho, vai lavar a louça. Claro, mamãe. Ou você não é esse cara? Não. Eu lavo a louça quando ela pede. Mas eu, por conta própria, nem fudendo. Caralho, que rebelde, hein? Não. Essa foi... É isso aí, mano. Pau no cu da minha mãe, mano. Foda-se ela, mano. É que é revolução, caralho. Arrumar cama é o caralho, maluco. Ela sabe instalar o Free Fire? Não sabe. Você está muito famoso atualmente. Quem não conhece é velho. Desculpa, porque esse moleque está bombando. Poucos eu falo isso. O vídeo dele é muito bom. Ele escreve os vídeos dele. Muito obrigado. E você faz vídeos meio que reclamando da tua geração. Reclamam de tudo. Que der em pauta. E também eu faço vídeos sobre Fórmula 1. Que aí eu acho que eu pego um pouco da geração de vocês. Desculpa, não entendi. Peraí. Peraí que agora deu uma polêmica aqui. Você está chamando a gente de velho e... Não, jeito nenhum. Não, eu estou fazendo coisa sobre bingo. Que é o que vocês gostam. E os caras, não. Não gosta de Fórmula 1. Quem gosta de Fórmula 1? Aplaude. Aí, pô. Peraí. Quem não gosta de Fórmula 1? Aplaude. Quem gosta de brisadeiro? Aplaude. Falei que é da geração de vocês? É. Também. Agora, quem gosta de brisadeiro e assiste Fórmula 1? Aplaude. É isso. O cara fica vendo só um carro. Da hora. Da hora. O Senna vai ganhar. Mas aí pega um pouco da geração de vocês. Eu consigo atingir o público, tanto jovem na minha idade, quanto vocês na Fórmula 1. Pô, tô aprendendo muito mais fazendo vídeo agora. É? Mas por que você gostou de Fórmula 1? Meu pai que assistia. Na época de 2015, na época que o Felipe Massa corria. Aí eu comecei a assistir e acompanhar agora. Tá, entendi. A gente tá sentindo velho agora, né? Na época do Felipe... Na época do Felipe Massa. Conhecido pra gente como Semestre Passado. Na época do Felipe Massa. Você conheceu o Senna? Sabe quem é? Sei quem é o Senna, mas... E o Rick Davis? Eu inventei um cara pra ver se... Você fala, conheço, e eu falo, babaca, vai embora. Deixa eu te explicar o nome. É bom nome, o Rick Davis é um bom nome. Você namora? Não. Eu sabia. Bom, o que você faz da vida? Você é formado? O que você é? Eu, por um ano, fiz publicidade aqui em São Paulo, mas aí eu tranquei pra gravar vídeo pra internet. Por que você fala igual o Geraldo Alckmin? É uma pergunta que eu... Eu tô segurando a meia hora. Sim, por obsequio, eu tive um vídeo e eu introduzi o pênis numa vagina. Você tá meio... Não, pô. Mas, enfim, agora eu tô fazendo vídeo na internet depois de ter trancado a minha faculdade. Você trancou a faculdade de publicidade? Tranquei. Você tá ganhando dinheiro com o TikTok, essas coisas? Tô ganhando. Agora que tá começando a monetizar também, tá valendo mais a pena. Entendi. E aí você vai abandonar a tua profissão pra viver de internet? É, seguir uma carreira no humor. Ah, carreira no humor. É. Tá, legal. E... Conta uma piada aí. Não, não. Não, não. Tá. Cara, eu não sei pra... O que você achou do negócio do submarino? Vamos bater um papo, sei lá. Ah, porra, tem que ser muito otário, né? Pra entrar num bagulho de plástico que eles compraram no Mercado Livre, pra descer assim, com controle remoto. Não foi no Mercado Livre, foi na Shopee. Ah, tá. Respeita a Shopee. Entendi. Você acha que os caras foram otários? Porra. Foram. Tá. Você é comunista? Não. Não sei, tem que perguntar essas coisas pra jovem. Você é? Não. Fez o L? Fazer aqui. Pronto. Agora pode falar mal de gorda. Não, brincadeira. Eu vou manter na mente. Não pode. Babaca, respeita. Tá. Bom, o que que tem da sua geração que eu preciso aprender, assim, que eu não faço ideia, que eu preciso, que esses bando de velha aqui não vão entender? Talvez que você tenha que aprender, não, mas eu acho que tem um bagulho que você não sabe e a grande maioria que não sabe. Também é um pouco mais nichado no meio da internet, então talvez até quem mexa na internet não vá saber também, mas é algo mais nichado. Você sabe o que é sub na Twitch? Dar sub na Twitch? Peraí, peraí. Eu sei o que que é o sub, hein? É isso? É uma promoção? Vou dar um sub aí na Twitch. De 15 ou de 30? Parmesão. Tá ligado, Casimiro? Hã? Casimiro. Não o jogador. O Casimiro? Casimiro. Sei, o gordo? É. Relaxa. O fim está de boa. O Twitch é uma plataforma onde o pessoal faz live, mas foca no jogo, mas enfim. E dá dinheiro, né? Porra. É o OnlyFans do Nerd, né? É, o OnlyFans do Nerd. Dá dinheiro pra caralho, quem estoura lá. E aí dá sub na Twitch, é, porra, eu curto o cara, quero apoiar o trabalho dele, você paga 7,90 pra ganhar. Você paga pra ver aquela porra? Não, não, não paga. Você pode assistir de graça, mas se você curte o cara, que nem o pessoal que tá aqui, curte você e paga pra te ajudar no seu trabalho. Você tá comparando a minha plateia? Não, não. De jeito nenhum. Mas é o pessoal que gosta do cara. Tem como te ver pela internet, mas eu gosto, gostei e pago pra te ver. Eu tenho uma pergunta pra você muito forte. Quantas por dia? Uma. Não me olha com essa cara. É o Brasino Jogo da Galera. É o Brasino Jogo da Galera. Você sabia o refrão? Por algum motivo. Por algum motivo. Qual a categoria que você mais curte? Bacana a entrevista. Hã? Estamos seguindo bem no início da entrevista. Sua mãe tá aqui, né? Tá. Mãe, você pode subir aqui um pouquinho, por favor? Palmas pra mãe. Palmas pra mãe. Cadê minha mãe? Vamos falar de masturbação com a mãe. Vem cá. Senta aqui, mãe. É assim. É daqui. Não, fica à vontade. Pelo amor de Deus. Fala, não vai acontecer nada. Senta aqui. Vem cá, por favor. Imagina, que isso. Palmas pra mãe. Olha que mãe legal. Com licença. Tudo bem? Bacana. Qual o nome da... Qual a graça dela? Oi? Mãe. Qual o seu nome? Isabel. Isabel. Tudo bem, Isabel. Bacana, né? Filho artista, né? Então, vambora, né? Quantas... Ele podia ali... Vai, você já pegou. Você já pegou. Ai, não. Já pegou. Você nunca pegou seu filho batendo punheta? Fala agora. Graças a Deus, não. É no quê? Graças a Deus, não. Peraí, peraí, peraí. Olha pra lá rapidinho. Não, você não. Você olha pra cá, Isabel. Olha aqui. Fica olhando ali pro cronômetro. Vem cá. Você já pegou ele batendo punheta? Não. Posso fazer o negócio? Começa a bater. Não. A gente não mora mais juntas. Ah, só por isso. Porque ele fica em casa. Talvez por isso que você falou. Acho que eu vou sair de casa. Ele fica batendo punheta pra lá e pra cá. Né filho, ele não confirma. Né filho, é verdade. Né Lu? Não. Você mora com quem, mano? Peraí, com licença. Eu moro com a minha irmã atualmente. Você mora com a sua irmã. Entendi. E sua irmã já pegou você batendo punheta? Não, ninguém. Ninguém, não. Ninguém. Tem que ter descrição. Mas por que você mora sozinho? Eu não moro sozinho. No caso, eu moro com a minha irmã, né? Mandou bem. Toma, toma. Não tem nada a ver o Hélio aí. A mãe não entendeu o Hélio. Mas eu vim pra cá. Ela tá usando as aspas erradas. Eu adoro comer. Peraí, Moscou. Segura aí. Dá de boa aí. Moscou agora vai responder. Eu tenho cachorro. Depois de dez minutos. Moscou tá no Wi-Fi lá. Nós temos cachorro. E mora com ele. Tem? Tem. Mas qual a raça do cachorro? Golden. Golden. Esse é cachorro do Bermuda. Esse é cachorro de gente, né? Ela é linda. Ela é enorme, né, Lu? Você é muito mãe. Sério, você é muito mãe. Ele é lindo da mãe. Não é lindo da mãe? Puta que pariu. Puta que pariu. Olha aqui. Ele é lindo da mãe. Você fudeu ele mais. Ele é. Não. Mas ele é. Não faz isso. Olha, a calça eu vim limpando, gente. Eu vim limpando a calça dentro. Não faz isso. Você acabou de cortar o saco de uma... Peraí, peraí. Eu vim passando rolo no carro por conta do pelo da Golden. Né, filho? Desse jeito ele nunca vai passar a rola. Você tá entendendo? Mas não é pra passar. Não é pra passar. Meu Deus. Por isso que essa cara... Olha a participação que você me trouxe, hein, Maurício. Puta que pariu. Eu trouxe? Sua mãe te trouxe? Não. Caralho. Peraí, deixa eu fazer... Com licença. Dá o microfone pra sua mãe. Ele é mimado? É. Ele é. Ele é. Peraí, vamos fuder você, filha da puta. Ele é. Você veio aqui pra se fuder. Conta. Você tem que ouvir. Não. Mimado. Que coisa de mimado? Você faz pratinho pra ele? Faço. Ah, ele é. Isso é maravilhoso. É o lindo da mãe. Essa é a galera que fica no Twitter. Eu sou comunista. Revolução. Eu faço pratinho pra ele. Faço. Ele não gosta de arroz muito branquinho, né, filho? Faço. Hoje eu fiz o prato. O que ele não gosta de comer, mamãe? Tudo que é melado. Ah! É o que eu não gosto. É o que eu não gosto. Eu invito em todas as palavras. Tipo buceta. Cara, peraí. Parou, 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 parou. Desculpa. Peraí, desculpa. Peço perdão. Galera, eu tomei uma bronca aqui da mãe. Peço perdão. Eu falei uma palavra que... Já mudamos. Bucetei. Agora é... Deixa eu falar um negócio. Na minha família tem outro nome. O quê? Qual o nome? É verdade. Disso que você acabou de falar. É verdade. Como é que é o nome da família? Não, mas ele não sabe. Mas é só a gente que sabe. Ninguém vai saber. Peraí, galera. Eu não sei onde ela vai chegar agora. Tá indo pra um caminho errado isso daqui. Deixa eu... A gente não fala isso. Entendi, não fala. Não, mas fala outro nome. Você acabou de falar falando que não fala. Não, mas fala outro nome, entendeu? Entendi, tudo bem. Então tá bom. Tá bom. Ele é evangélico, só pra saber? Não, não. Não, entendi. É mongo só, tá? Não é evangélico. Não, não é. Deixa eu fazer... Eu vou te dar um presente, tá? Um presente? Que é o seguinte. A Insider tá patrocinando esse show. Insider é essa camisa que eu tô usando. Essa camiseta... Sabe por que essa camiseta é maravilhosa? Porque é pra pessoas mimadas como o seu filho. Pessoas que não passam a roupa. Porque você pega a camisa da gaveta, você põe no corpo e ela desamassa na hora. Não, mas eu me viro. Não é maravilhoso? Então eu vou te dar aqui um kit. Obrigado. Pra ele, né? E uns 150 reais pra você usar no site. Aí. Trevisão de meia. E todo mundo aqui que quiser utilizar um cupom de desconto que eu tô dando pra vocês é comédia15. Vai no site da Insider. Comédia15. Quem tá aqui... Não faz isso. Na moral. Na moral. Posso falar... Ele é lindo, a gente já sabe. E é errado o que você tá fazendo. Eu sei. Porque ele tá sendo filmado. O Brasil inteiro tá vendo que ele... É mais cinco anos, Gibe. Brasino, jogo da... Os caras da Brasino têm que mudar o ritmo, mano. Pra mudar... Ah, não. É, não. Ô, Brasino, se tiver alguém da Brasino escutando, começa a botar outras coisas. Tabela periódica pro jovem entendendo. Ó, o seguinte. Então todo mundo tem aí o cupom desconto da Insider. Temos perguntas aqui... Agora é pro... Pode ficar... Fica à vontade. Não, você vai ficar aí agora pra sempre. Maravilhosa. A senhora já ganhou destaque. Tá bom. Tem perguntas que a galera fez pra você. Bicho. Eu não entendi a letra, mas vamos lá. Pra quem você bateria um fio? Repete a pergunta. Não responde, mãe. Deixa... Como é que é? Pra quem você bateria um fio? Um filho? É um fio. Fio? É, pra quem você bateria... Bate um fio. É... Algum ator famoso, não sei. A pergunta é, pra quem você bateria um fio? Vou falar no Brasino aqui. O que você acha que é bater um fio? Puta que pariu. É, bater um fio... É. Pô, pra mim vem alguma coisa de eletricista, né? Exatamente isso, exatamente. Exatamente isso, exatamente. Bater um fio. A gente pega um fio e fica batendo no eletricista. Aí, quando ele erra a luz, a gente bate até ele acertar. É isso. A gente, nas horas são, a gente ficava batendo fios nos eletricistas. Acertou. Parabéns. Acertei, mãe. Você é a favor do leg press? Eu faço na academia. Você faz? Faço. O que é um leg press? Ué, aquela máquina aqui com 45 graus. Exatamente, dá pra ver o que você faz. Bacana? Não, não. Comecei agora. Essa é boa. Cara, essa daqui é muito nichada. Mas você usaria bem flojim? Bem flojim? Não tem ideia do que é isso. Bagulho de... Pra lavar roupa? Isso. É pra lavar roupa. A gente põe a roupa lá e a roupa sai loucona. A calça fala, eu sou bermano. Isso daí. Beleza. O que é uma fita up? Fita up? É. Mesma ideia de uma fita crepe, de uma fisolante? Isso. É. O policial, quando ele quer coisar, ele fala, vou usar uma fita up. Ele fala isso. Isso aqui tá ruim. Mas vamos lá. Ah, isso aqui é boa. Quem foi tiazinha? Tiazinha? É. É. Não tem ideia. Não tem ideia? Não tem ideia. Tiazinha? Tiazinha. Cara, posso falar? Você já tá quase chegando lá na tiazinha. De tanto que você já viu o Brasino lá, uma hora você vai cair na tiazinha. Então deve ter pousado na Playboy. Isso, isso. Ah, tá aí. Não, o cara é essa, mãe. Pera aí. Quem é a mulher que você bronha, assim, que você curte? Bronha é outro termo. Tô usando outro termo. Não, relaxa. Pra que você bate fio quando você tá lá vendo... Não, ninguém. Fica quieto sobre isso. Não tem umas minas que você curte? Tem, né, mãe? Tem. Mas quem é a do momento que você tá curtindo, assim? Fala, olhando pra sua mãe. Quem é a mulher que você... Não tem nenhuma que você gosta? Não tem como citar nome. Não tem como citar nome? É. Mas é da idade da sua mãe ou é da... Nossa, não. Que horror. Nossa, que horror. Caralho, que cagada. Senhoras e senhores, palmas pro Luca que se fodeu aqui. Vem cá. Pessoal, deixa eu falar um negócio. Você vai ficar pra sempre aqui. Não, pode descer. Palmas aqui pra mãe do Luca que roubou a cena.